Esses fornecedores de roupinhas de bebê vão fazer você aumentar muito o seu lucro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Revenda Lucrativa. Eu me chamo Vitória, trabalho com vendas há mais de 5 anos e nesse vídeo aqui eu vim passar 3 contatos de fornecedores de roupinha de bebê. Alguns deles também tem roupa infantil. Esse vídeo foi pessoas que me pediram aqui nos comentários e eu tô atendendo pedidos de vocês. Então já peço que você fique comigo até o final do vídeo porque eu tenho uma dica no final que vai fazer com que aumente muito as suas vendas. E já peço também pessoal que vocês se inscrevam aqui no canal, por favor, pra poder me dar uma ajuda, fazer com que o meu conteúdo chegue em mais pessoas. E ative o sininho também pra ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que eu posto conteúdo semanal pra vocês. Bora pro vídeo. Bom pessoal, como eu disse pra vocês, eu vou tá passando aqui 3 contatos de fornecedores de roupinhas de bebê, barra infantil também, porque tem alguns deles que eu vi que vende roupa infantil. Esses fornecedores aqui, eles são do Instagram, então eu vou tá deixando um print aqui com o Instagram deles e também vou deixar o user por escrito pra ficar mais fácil de vocês encontrarem. E se você tiver interesse na mercadoria deles, é só entrar em contato pelo direct, alguns deles também deixam o link que eu direciono direto pro WhatsApp. Então, o primeiro contrato de fornecedor de roupinha de bebê que eu tenho pra passar pra vocês é o atacadão do bebê Goiânia. Pessoal, fornecedor excelente, super prestativo, com mercadoria de qualidade, que entrega tudo no prazo, tem bastante variedade de roupinha de bebê, uma mais linda que a outra. Eu dei uma olhada lá no Instagram deles, vocês vão ficar babando, realmente são roupinhas lindas e eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender bastante. Segundo fornecedor de roupinhas de bebê é o atacado brasa infantil. Pessoal, atacado brasa infantil, se não me engano, não tem só roupinha de bebê, também tem roupinha pra criança, então quem quiser tá procurando pra revender, esse é um fornecedor que eu indico pra você. E terceiro e último fornecedor que eu tenho pra passar pra você é a criançada atacada oficial. Eles também tem roupinhas de criança, que eu olhei lá no Instagram, cada roupinha linda, tem de todos os tamanhos, pessoal, todos os modelos, eles sempre trazem novidades, entregam tudo no prazo que vocês precisam, com nota fiscal, tudo certinho. São fornecedores que realmente são confiáveis. E foram esses os fornecedores, pessoal, esses fornecedores aqui, eles realmente são bons, eu estou indicando aqui pra vocês, porém eles não são os melhores e com os melhores preços. Hoje em dia existe uma lista de fornecedores que vem fazendo muitos vendedores em todo o Brasil lucrarem bastante, uma lista de fornecedores é a que tem um preço excelente com mercadoria de qualidade. Então você já imaginou você ter acesso a essa lista de fornecedores, que contém mais de 900 fornecedores de diversos segmentos, que vendem roupas, calçados, eletrônicos, camisas de time, bijuteria, joias, tem tudo que vocês imaginarem, tudo que vocês precisarem. Vocês vão ter qualquer dúvida, vão ter suporte lá pra vocês estarem perguntando. E através desses contatos você vai conseguir acessar todas essas mercadorias com preços excelentes, mercadorias de muita qualidade e vão ter acesso também a bônus exclusivos ensinando como você fazer a sua planilha de vendas, como divulgar o seu produto no Instagram e como você precificar a sua mercadoria aumentando muito mais o seu lucro. Então não é somente uma lista pessoal, porque não adianta você entrar nesse mercado de vendas ou estar nesse mercado de vendas e não ter o contato dos melhores fornecedores, não saber como divulgar o seu produto porque você só vai estar perdendo venda. Então se você quiser estar aumentando as suas vendas, sabendo como lucrar mais, eu vou estar deixando o site oficial dessa lista de fornecedores aqui na descrição do vídeo pra ajudar você. Se você quiser estar dando uma olhadinha, dê uma olhada porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença e vai fazer com que você aumente muito mais o seu lucro. E foi esse o vídeo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra fazer com que ele chegue em outras pessoas e deixe aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo pra eu gravar aqui pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.